Oi, Catamiris do Resenhando! Só isso, hoje eu vou conversar com vocês sobre 5 livros de fantasia, 5 dicas que estão no Kindle Unlimited. Vocês viviam me pedindo esse vídeo, então tô aqui pra dar uma dica pra vocês. No momento em que eu tô gravando esse vídeo, se eu não me engano, a promoção do Kindle Unlimited a R$ 1,99 está valendo 3 meses a R$ 1,99, então eu vou deixar o meu link aqui embaixo se você não assinou ainda e quiser assinar para ler esses livrinhos. Então, se você paga R$ 1,99 por 3 meses, tá? Não é R$ 1,99 cada mês, é R$ 1,99 por 3 meses, tá? Então, essa promoção que aparece de tempos em tempos aí, vou deixar o link aqui. E vamos às dicas, tá? Selecionei só livros que eu já li e gosto, para poder indicar para vocês. O primeiro deles é o Meu Queridinho, Um Estranho Sonhador, da Lene Taylor. Tem resenha aqui no canal, se você quiser saber mais para esse livro. É uma fantasia bem legal, tem algumas coisas diferentes. O Laszlo é um amorzinho, a escrita da Lene Taylor é absolutamente tudo para mim e é um queridinho. Foi um queridinho de 2018? Nossa, faz tanto tempo assim que eu li esse livro. Foi 2018? Pior que eu acho que foi 2018, gente. Ou 2019? Não, eu acho que 2019 eu já estava lendo música de Pesadelos. Nossa, faz tanto tempo. Ai, já virou amor antigo. Já virou amor antigo. Então fica aqui essa indicação para vocês. Minha segunda indicação é Os Garotos Corvos, da Meg Steve Vader. Inclusive vai rolar a leitura coletiva aí do Léo e da Kabuki dessa série. Então você pode aproveitar e pegar o primeiro livro do Kingdom Unlimited, que está disponível lá. Essa é uma série de quatro livros que eu curto muito. É uma série que o final causou um alvoroço, assim, porque muita gente não gostou. É uma daquelas séries que a autora acaba deixando muita coisa para a interpretação, não traz a explicação, a justificativa de por que ela botou. Mas os personagens são completamente apaixonantes, a dinâmica, toda a forma como a história é construída é muito mágica, sabe? E a Meg Steve Vader é muito boa com as palavras também, né? Então é um grupo de amigos, assim, que eu curto demais. E eu fiquei doida para reler, porém eu não tenho tempo na minha vida, eu acho, para outra releitura. Mas eu queria muito reler essa série. Outra indicação que deixo para vocês é Um Tom Mais Escuro de Magia, da Victoria Schwab. Finalmente a gente teve o lançamento de uma conjuração de luz no final do ano passado aqui para concluir essa trilogia. E você pode conferir o primeiro livro, então, dentro da plataforma. É uma história de magia que também tem aspectos bem diferentes. A gente está aqui falando de várias Londres, cada Londres tem uma relação diferente com a magia. Inclusive uma Londres que foi banida, assim, foi fechada completamente porque as coisas saíram de controle. E o nosso protagonista, que é o Kel, ele pode atravessar essas Londres, né? Ele pode ir de uma Londres para a outra e ele acaba se metendo aqui em umas enrascadas, tá? Também tem resenha aqui no canal, assim como os outros dois livros que eu mencionei para vocês. Eu li Conjuração de Luz esse ano e curti bastante. Eu acho que... Muita gente prefere o primeiro livro. Eu acho que o terceiro virou o meu favorito. Mas, para mim, a série acabou sendo uma crescência. Eu gostei desse livro, mas não foi exatamente o que me amarrou na história. O dois eu gostei bastante da dinâmica. E o terceiro realmente foi um acontecimento atrás do outro que fechou essa trilogia de forma bem positiva para mim. Aí uma série que eu acho que quando lançou fez um pouquinho de barulho por causa da autora, mas depois morreu. Ninguém mais falou sobre ela. Que é Jovens de Elite, da Mary Lou. Eu gostei muito dessa série porque é uma série que o ponto de vista que vai narrar não é a mocinha, né? A protagonista aqui, ela é super dúbia. Ela faz coisas que são questionáveis. Ela segue o caminho dela. Então, você está vendo a história pelos olhos meio de uma anti-heroína aqui. Então, é muito diferente a visão. E eu gosto muito de livros assim, sabe? Eu gosto muito. Outro livro que tem essa pegada também é meio Rei, do Jeff Abercrombie, que é uma série que eu curto demais também. E eu queria ler mais coisas assim, sabe? E eu acabei curtindo bastante, especialmente porque esse livro aqui, ele faz as reviravoltas que a gente precisa. E ele acaba de uma forma muito legal. Então, está disponível lá também para vocês. E a quinta indicação é uma fantasia medieval que eu ouvi pouquíssimas pessoas falando quando eu li. Que é a Canção do Sangue, do Anthony Ryan. Também tem resenha aqui no canal, assim como Jovens de Elite. Para mim, falta ler o terceiro livro dessa trilogia. E eu acho que ano que vem eu quero retomar ela, inclusive, talvez reler o segundo livro. Porque esse aqui eu me lembro bastante do que aconteceu. Mas o segundo, que é O Senhor da Torre, eu não me lembro tantas coisas. E já faz um tempinho que eu li. Eu acho que eu li em 2019 o segundo livro. Então, eu quero concluir essa trilogia, porque eu acho que tem uma premissa bem bacana. E é uma história medieval, assim, adulta também. O que é bacana, porque a gente está sofrendo do mal, né? De ter muitas fantasias young adults e poucas fantasias adultas. Então, eu acho que essa é uma boa dica também de história para vocês conferirem. Para quem curte mais histórias adultas, com personagens adultos. Aqui, a gente vai começar com o nosso protagonista preso, sendo levado de um lado para o outro. Mas a gente volta no passado para ouvir a história dele de formação, assim. Mas é uma dinâmica muito interessante. Porque ele entrega pelo próprio pai para essa sociedade de guerreiros e tal. Ele tem uma relação bem complexa com isso. E você quer saber por que esse cara está preso, sendo levado para outro lugar nesse momento, né? Uma dinâmica meio nome do vento, assim. Mas, de outra forma, porque a gente passa tempos diferentes, assim, com o personagem. E o que ele está nos dizendo da parte de formação, né? De ver ele crescendo. É mais dinâmico, assim, interessante. Porque ele tem que passar por umas provações, uns testes. Então, é uma história que eu curto bastante. Eu vejo pouca gente falando. Então, eu queria deixar a indicação também aqui. E uma indicação bônus, só que eu vi que também está disponível lá. É o Rei do Inverno, do Bernard Cornwell. Das Clônicas de Arthur. Eu ainda não dei sequência nessa trilogia, mas eu quero muito terminar também. E o primeiro livro também está disponível. Então, ficam aí essas dicas para vocês conferirem por lá. Se é leitor de fantasia, se assina a plataforma. Tem várias histórias bacanas lá. Um livro que eu li recentemente que estava lá em defesa de Jacob. Eu sei que Coração de Aço e Skyward, do Brandon Sanderson, também estão disponíveis na plataforma. Então, tem várias coisas legais que dá para conferir. E também aproveitar a promoção quando sai essa de R$1,99. Se você é um assinante, deixa aqui embaixo nos comentários a sua dica também. A sua grande achada da plataforma. Que eu acho que é uma forma legal da gente trocar aí dicas de livros. Para a gente aproveitar o Kingdom Unlimited. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha para ajudar na divulgação. Se inscrever aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.